E você começa a perceber que o seu corpo vai ganhando energia, sente a energia no seu corpo, vai tocando com as suas mãos no centro da sua barriga, no centro do seu peito, vai batendo lentamente suas mãos, nos seus braços, nas suas pernas e vai sentindo que todo o processo de mudança começa a partir do meu sentimento, do meu pensamento, como se seu corpo estivesse agora pronto para fazer tudo que tem que acontecer de uma forma leve, de uma forma fluida, de uma forma gostosa, de uma forma intensa. E toma consciência agora de qual é o seu maior talento, qual é o maior talento da sua vida. Toma consciência agora de quais são as suas qualidades. Toma consciência agora do seu tamanho, do seu potencial. Toma consciência agora da sua verdade. Toma consciência agora do que você é capaz de fazer. A casa nova, o carro novo, a família, os clientes, o novo projeto.